A primeira parte de você ter uma boa prova é ter uma definição clara de onde você quer chegar. Se você não tem uma determinação clara daquilo que você prometeu, daquela expectativa, se a determinação não é clara nem na determinação, a prova vai tender a ser não clara. Vai tender a ser mais duvidosa, vai tender a tender ao zero ao invés do dez. Vamos dar um exemplo? No meu caso, se fosse vender mais. Eu prometo vender mais. Aí a pessoa vende mais um real. Será que mostrar um testemunho de alguém que vendeu mais um real ou dois reais vai provar o meu produto? E eu vou te falar por que não. São três pilares que sustentam todo Seis em Sete. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa. O Seis em Sete fica. Seja muito bem-vindo ao podcast Seis em Sete. Esse é o podcast onde a gente discute táticas e estratégias para você fazer o seu primeiro Seis em Sete, que são 100 mil reais de faturamento em sete dias consecutivos. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o gatilho mental da prova. A importância de provar por A e mais B que o seu produto funciona. Então, antes, eu imagino que você já saiba a primeira pergunta. Vamos explicar para o pessoal o que é esse gatilho mental da prova. Vamos lá. As pessoas esquecem de que quando você mostra fatos, não histórias. Não existem fatos e interpretações, histórias. Quando você mostra fato que alguma coisa aconteceu e que é possível, você torna aquela história mais crível, mais acreditável, mais pessoazível. Pensa muito bem num julgamento. Tem um juiz, tem uma parte promotora e uma parte da defesa. E elas têm que provar, elas têm que persuadir aquele juiz ou aquele corpo de jurados que o cara é culpado ou o cara é inocente, dependendo de qual área você está. Como é que isso é feito? Apresentando fatos, apresentando evidência. Quanto mais fatos, quanto mais evidências você faz, você tem mais chance de transparecer aquela sua história, aquela sua tese. É verdade. Logo, a condenação de uma pessoa à absorção tem muito a ver com o fato. Dito tudo isso, fatos e provas não são digitais. Não são ou existe ou não existe. Elas têm intensidade. Não são binárias, né? Ou existe ou não existe. Elas têm intensidade, assim como todos os gatilhos mentais que a gente apresenta aqui. Elas têm intensidade, têm provas mais críveis, mais irrefutáveis do que outras. Por exemplo, um DNA do assassino na arma que foi usada para matar o sangue dele. Isso prova que ele estava em posse, estava em contato. Prova que estava em contato com essa arma. Não necessariamente prova que matou, porque pode ter acontecido alguma coisa. Mas, enfim, é uma prova forte que ele esteve ali. Dito tudo isso, se não existe tal prova, testemunhos, na época que não existia DNA, né? Análise de DNA. Testemunhos eram provas também. E também a coletividade, a quantidade de testemunhos também são provas. E o que eu quero dizer é o seguinte. Não existe uma prova que seja irrefutável o bastante. Sempre existe intensidade. Existem provas muito intensas e provas menos intensas. Então, você provar é importante, mas você cada vez mais aumentar a intensidade dessas provas vai fazer com que o seu lançamento, o seu projeto, o seu 6 em 7 venha mais rápido. Entendi. E, cara, nesse exemplo que você deu do juiz, por exemplo, eu imagino que é um exemplo muito perto da realidade do pessoal. O pessoal provavelmente já viu filme de crime. E aí você está com uma coisa, o DNA. Outra coisa é um vídeo, por exemplo, mostrando. E aí é fácil do pessoal entender essa intensidade. Mas quando a gente fala no nosso mundo aqui, no mundo do 6 em 7, no mundo de uma pessoa que está preparando o lançamento dela ali, como é que ela vai... Como é que essa intensidade se traduz na prova de alguém que está querendo vender um produto digital? Essa é a minha pergunta. Total. A primeira parte de você ter uma boa prova é ter uma definição clara... Olha só. Uma definição clara de Roma. De onde você quer chegar. A definição clara de Roma determina a prova. Se você não tem uma determinação clara daquilo que você prometeu, daquela expectativa, se a determinação não é clara nem na determinação, a prova vai tender a ser não clara. Vai tender a ser mais duvidosa. Vai tender a tender ao zero ao invés do 10. Intensidade. Uma nota. Vamos dar um exemplo? No meu caso, se fosse vender mais. Eu prometo vender mais. Aí a pessoa vende mais um real. Será que mostrar um testemunho de alguém que vendeu mais um real ou dois reais vai provar o meu produto? E eu vou te falar por que não. Porque apesar de literalmente, ipsi literis, ser vender mais, talvez quando a pessoa escutava vender mais no início, ela esperava outra coisa. E pra algumas pessoas, 100 mil reais é muito. Pra outras é pouco. Acredite ou não. Depende de quanto dinheiro você tem. Pra você, mil reais já foi muito? Pode ser que mil reais seja pouco, dependendo de que estágio na sua vida você está. Então, uma Roma, uma definição de uma expectativa que não é específica, tende a gerar provas também não específicas que tende a gerar quanto menos específicas. É uma prova, já falei, menos intensa. Ela é menos credibilidade. Ela tem. Não quer dizer que não tenha credibilidade, mas é menos. Então, o primeiro passo pra você colher uma prova é você definir uma prova. Ao definir uma Roma específica, isso é, no meu caso, seis em sete, é super específico. Ou o cara fez ou não fez. É que nem gravidez. Ou ela está grávida, ou ela não está grávida. Não tem mulher meio grávida. É uma prova ideal. Então, o fato de eu ter definido isso faz com que quando os meus alunos mandem e falam, cheguei aos seis em sete, eles podem falar, cheguei aos seis em sete, que isso é a palavra deles, tá falando, chegou. Eles podem adicionar próprias provas naquela prova que ele está dando, o testemunho dele, cheguei aos seis em sete, esse é o print do Hotmart, e muitos fazem, eu colo muitos prints, e é uma prova. Quer dizer que é uma prova irrefutável? Não. Alguém pode pensar que eu estou fazendo Photoshop. E aí, então assim, tem sempre, ah, beleza, então a pessoa vai ter que investigar mais, conversar com o cara, de repente entrar no Instagram dele, tentar verificar a coerência de discurso, ah, fiz um seis em sete, sei lá, desenvolvimento pessoal, será que o Instagram dele tem seguidores, tem audiência, ele fala disso, então assim, tem outras, várias maneiras de você acessar a prova, de você acessar a veracidade da prova. E nunca, você nunca vai ter certeza absoluta e plena, isso é impossível, eu acho que é impossível. Até porque tem várias pessoas que já foram condenadas, e condenadas erroneamente, porque fizeram uma, fizeram uma suposição errada. Então, as provas foram suficientes para a condenação, mas ele era inocente. Inclusive, com os exames de DNA, isso foi possível, muitas pessoas saíram da cadeira depois do advento dos exames de DNA, que é uma prova mais forte. Mas, Hugo, o primeiro passo de você ter uma boa prova é você ter uma boa definição de um destino. Se você tem uma boa definição do destino, você pode, você pode, através de uma observação, checar se o destino foi atingido ou não. É, e eu só queria pontuar uma coisa. Quando a gente, você principalmente, fala de promessa, você fala a importância da promessa ser o mais específica e concreta possível. Porque, quando ela é abstrata, é aquilo que você falou, vender mais é um conceito abstrato. E o problema de você ter algum conceito abstrato, principalmente na sua promessa, é que, por definição, abstrato não é uma coisa, é uma coisa que, que não tem uma forma definida. Logo, duas pessoas podem ter diferentes interpretações em cima da mesma coisa. Por exemplo, vender mais. Às vezes, eu escuto vender mais e acho que é vender 10 mil a mais. E você pode olhar e vender um real a mais. Você pode olhar e pensar em vender um real a mais. Agora, seis em sete não tem como eu e você pensar uma coisa diferente. e logo, as provas, elas ficam cada vez mais. Isso abre espaço para você realmente ter provas cada vez mais irrefutáveis. É. Agora, eu vou te falar o seguinte, você tem que usar a especificidade tanto na prova quanto na promessa. A gente volta em promessa como uma ferramenta e não como uma âncora. O que eu quero dizer com isso? A faca, ela pode ser uma ferramenta como ela pode ser um problema. Se você usar ela mal, você pode ter até um problema de vida ou morte. Então, o carro é uma ferramenta ou é uma ameaça. Independente de como você dirige, ele passa a ser de ferramenta para uma ameaça. E a especificidade também, ou. Porque é o seguinte, a especificidade, alguns nichos são claramente específicos. O seis em sete A outros não são menos específicos. E você não pode deixar a especificidade te paralisar. Então, eu vou te dar um exemplo. É importante você entender isso. Eu vejo várias pessoas no 747 deixar de se paralisar. Vou te dar um exemplo. Hoje, no 747, eu falei sobre meditação, que era um nicho que eu entraria se eu perdesse meu alvará no nicho que eu estou. Eu perdesse meu alvará é uma palavra errada. Se eu tivesse que mudar de nicho, as pessoas me perguntam muito isso, eu contemplo essa resposta de tanto que elas me perguntaram, eu comecei a contemplar. E vamos pensar, uma potencial roma desse meu nicho para mim seria serenidade em tempos difíceis. O que é uma coisa mais subjetiva que serenidade? O que é uma coisa mais subjetiva do que tempos difíceis? mais subjetiva? Mas a gente pode deixar uma coisa mais específica, mas às vezes não específica. É o clássico da... clássico frase atribuída ao Einstein, eu consigo fazer a física mais simples de se entender, mas ela não é simples. Mas ela nunca vai ser simples. Mas eu consigo ela fazer mais simples. Mas ela não é simples. Física não é simples. Mas eu consigo fazer ela mais simples. Dito tudo isso, uma coisa que o André Lima faz é que ele ele faz EFT, né? Que é uma terapia. E ele pede para você pede para você se sentir algum incômodo. Se você tem algum incômodo. Se alguma coisa está te incomodando. Às vezes pode ser uma ansiedade, às vezes pode ser uma coisa física, às vezes é um sentimento de procrastinação. Por exemplo, você está querendo fazer alguma coisa, mas você está procrastinando. E ele pede para você observar esse incômodo. Ele pede para você observar esse incômodo. Fiz isso ao vivo com ele no podcast Faixa Preta. E ele pede para você naquele momento graduar aquele incômodo de 0 a 10. Subjetivamente. Então vamos lá. Vamos supor que eu queira vender serenidade. Se eu chegar para você e falar agora Hugo, o quão sereno você acha que você está de 0 a 10. Não precisa me falar não. Você acha que você conseguiria ter uma noção? Sim. Sim. Eu acho que sim. Por quê? Porque você já viveu o seu momento 10 de serenidade alguma vez na vida. O que quer que seja 10 para você? E você já viveu o momento 0. Não já? Sim. E você já viveu o momento que você está vivendo agora. Então vamos supor que você chegue para mim e falou assim Érico, no momento eu estou num 7 de serenidade. O que quer que seja? Um número aleatório, tá? Você consegue se avaliar nisso. Agora eu vou chegar e falar assim então eu estou falando serenidade em momentos difíceis. Aí eu vou chegar para o Hugo e vou chegar assim agora eu queria que você avaliasse o quão difícil é o momento para você agora nesse exato momento de 0 a 10. E aí o quão difícil. Então você conseguiria me avaliar de 0 a 10 subjetivamente na sua opinião quando você acha que esse momento atual seu nesse exato momento é difícil? Sim. Sim. Por que você consegue fazer isso? Porque você sabe o que é o mais difícil da sua vida que seria o momento 10 de difícil e você sabe o que é o 0 de difícil está fácil uma mão com açúcar. Então é possível você, vamos supor que você em momentos difíceis você está no 5. Por quê? Porque se é um mercado digital sua empresa não está falindo está prosperando olha que interessante. Algumas pessoas estão no momento 10 de dificuldade. E por que não 0? Ah, porque eu também estou trabalhando estou fazendo meu trabalho. então até o que não é tangível é tangível para você. E vamos supor que você está no 7 de serenidade agora e 5 no dificuldade. E vamos supor que aí eu chego e falo assim então tá bom vamos fazer uma terapia vamos meditar e a gente medita ou reflete podia ser qualquer coisa ou tomar um remédio ou sei lá o que ou nadar ou fazer exercício. E vamos supor que essa técnica que eu apliquei em você foi eficaz. Tá bom? E aí você vai para a serenidade de 7 você vai para 9 e a sua percepção de dificuldade do problema de 5 vai para 2. Às vezes acontece que a gente acha às vezes que está no momento 10 e de repente começa a perceber que, cara a verdade de verdade dependendo. Já passei coisa bem pior já passei coisa bem pior não sei às vezes você tem perspectiva às vezes você está num momento super light mas parece que a coisa está super difícil. Então aqui você está e esse método talvez no caso específico aleatório que eu falei meditação te levou para o 9 e para o 2 você ficou mais sereno e mais difícil e mais sereno em tempos independente do momento está menos ou mais difícil. Você entendeu que isso não invalida o método? Entendi Entendi Era melhor se eu tivesse um aparelho que medisse o coeficiente de serenidade sua? Era Inclusive tem aparelhos que medem isso mediante o que eles inventaram que é o negócio. Eu tenho um aparelho que mede isso não quer dizer que o aparelho é perfeito mas eu tenho um aparelho que mede o coeficiente de calma é um aparelho que eu boto na cabeça ele mede as ondas cerebrais pelo menos é isso que ele me vendeu faz um gráfico mas parece que é parece que é bem preciso então eu acho que é possível você ser mais sereno então se eu fosse aprender a meditar o meu minha Roma seria mais sereno em tempos difíceis minha Roma candidata no momento e não seria e não seria é e não seria específico bastante mas seria mais específico do que simplesmente aprender a meditar os testemunhos das pessoas que fizessem o curso eventualmente tivessem sucesso seriam mais ou menos assim cara eu sou muito mais sereno em tempos difíceis deixa eu te dar um exemplo cara ontem eu tava andando na rua e o cara bateu o carro isso é um tempo muito difícil pra mim porque eu tô em dificuldade financeira normalmente eu sairia e brigaria com ele mas agora é diferente eu mantive a calma e serenidade tirei uma foto chamei a polícia fiz o que tinha que ser feito a gente faz o que tinha que ser feito mesmo no olho do furacão e hoje eu resolvi esse problema e eu tô sereno esse é um exemplo de uma pessoa que que normalmente pra ela não seria serena num tempo difícil ou ela fala assim nossa hoje foi muito interessante geralmente eu chegava e acontecia uma coisa que meu filho começava a chorar eu começava a discutir com a minha mulher e ficava muito bravo com ela e aquela braveza que ele fazia com que ela ficava mais a gente ficava dois dias sem falar hoje foi diferente a coisa aconteceu meu filho continuou chorando ele tava com desafios e chorando minha esposa tava brava comigo porque eu fiz alguma coisa que quebrou uma expectativa dela mas eu tava calmo não quer dizer que eu estava apático eu tava calmo eu tava sereno e com aquela serenidade meu filho parou de chorar eu consegui parar de chorar eventualmente demorou eu consegui acalmar minha esposa explicar o que aconteceu e hoje a gente tá se falando ao invés de ficar dois dias sem falar então isso pra mim é uma vitória porque isso não aconteceria e por aí vai pode acontecer várias coisas hoje sei lá aconteceu uma piripoca no meu lançamento o servidor de e-mail caiu eu tive a serenidade antigamente eu ficaria desesperado gritando brigando mas hoje eu fiquei sereno eu tomei eu fiz o que tinha que ser feito eu contratei um outro serviço liguei pra alguns colegas resolviu não é que resolviu o problema fiz o melhor que eu podia fazer naquela situação e o meu lançamento não despencou então eu estou mais sereno em tempos difíceis por aí vai show então assim o que eu quero dizer é que às vezes nem tudo é específico mas ele precisa ser definido a palavra saiu sereno em tempos difíceis em todos os testemunhos e se você promete sereno em tempos difíceis e você deixar claro que sereno em tempos difíceis é a sua Roma os seus alunos vão sacar eu preciso ser sereno não é no meio da montanha isso é fácil não é que é fácil é mais fácil ali sereno nas férias ímpar que é fácil é sereno em tempos difíceis então assim se você dá esse vocabulário pra sua audiência ela vai tender a voltar com esse vocabulário mesmo que ela tenha que explicar o que significa isso pra ela mas um lugar sem Roma é quando você não explica isso pra ela e aí ela explica de todo jeito alguma coisa muito louca ah estou menos ansioso mas não é a ansiosidade que eu prometi era serena em tempos difíceis é a mesma coisa hum só que não você pode só que não só que não é um encaixe perfeito você quer você quer que a sua audiência ela fale, relate a promessa perfeita eu fui pra Roma eu não fui pra Europa eu fui pra Roma ah, eu prometo Roma eu cheguei em Roma o Coliseu é lindo ótimo não é eu fui lá ah, dei uma passadinha lá eu dei uma viajada dá uma viajada não é ir pra Roma Roma é Roma então você quer que isso saia porque quanto mais específico for a sua promessa quanto mais específico você der esse vocabulário pra sua audiência eles vão tender a retornar com provas não é a mesma coisa do do caso do assassinato não é eu saia sete horas eu saia sete e cinco eu estava em Brasília eu estava na minha casa não é eu estava lá no Brasil gera dúvida então é isso e cara já aproveitando aqui você deu você aterrizou e deu bastante exemplo de um do que que seria uma boa prova de boa assim com uma intensidade com uma boa intensidade vamos dizer dessa forma mas qual que é o erro que as pessoas cometem quando elas estão pegando testemunhos e até usando os testemunhos qual é o tipo de testemunho que a pessoa coleta onde ela acha que ela está acertando principalmente quando ela é mais faixa branca mas na verdade ela está errando errando feio então tá bom o que a gente fala é o antitestemunho o antitestemunho é o testemunho que não representa a chegada no destino então um antitestemunho do Érico é alguma coisa do tipo nossa o Érico é tão legal é tão atencioso ele é tão tá sempre presente ele é muito legal adoro o Érico isso é uma testemunha do Érico atencioso mas eu estou vendendo o Érico atencioso não eu estou vendendo o destino qual que é o meu destino qual que é a minha Roma estou vendendo 6 em 7 eu quero quero chegar antes eu não estava no 6 em 7 hoje eu tenho 6 em 7 quando ela não fala que chegou ao 6 em 7 o que ela está falando o Érico é tão atencioso e tão isso e tão aquilo e apesar disso tudo eu não tenho resultado nenhum então é isso se eu fosse estar do lado da pessoa aí é bom ser atencioso mas eu não vendo o Érico ser atencioso apesar de eu precisar ser atencioso eu vendo o destino eu quero ver eu fui pra Roma adorei Roma nunca pensei que ia pra Roma agora eu vou pra Roma estou em Roma eu nunca pensei que ia fazer um 6 em 7 agora eu fiz um 6 em 7 então o testemunho deve no seu âmbito geral falar disso agora se você não tem um testemunho sobre isso aí você entra no feito é melhor que o perfeito então se você não tem mas você tem que procurar instruir porque algumas pessoas não estão ligadas nisso elas tem que ligar muito eu acho que o maior perigo desse tipo de testemunho é que a pessoa acha que ela está acertando porque eu não sei se aquilo faz bem pra ela porque é legal você ouvir uma pessoa dizer que você é atencioso nossa o curso do Érico é maravilhoso eu entendi tudo super bem o Érico explica muito bem mas não é isso que eu vendo exato se eu pudesse se eu pudesse te dar o 6 em 7 sem explicar bem eu daria o que a pessoa o que faz a pessoa pagar 8 mil reais 10 mil reais no meu curso não é o fato de eu ser atencioso isso não vale 2 mil reais o que vale são 100 mil reais em 7 dias é a desculpa é a possibilidade de saber o caminho pra chegar aos 100 mil reais em 7 dias aí sim ela tá entrando então é um testemunho se um esse testemunho do Érico é legal é um testemunho de 0 a 10,5 exatamente só pra deixar bem claro cara que eu acho que o mais perigoso é a pessoa achar que ela tá acertando com o testemunho desse e outra coisa que é importante testemunho você tem que variar o formato então algumas pessoas adoram ver um vídeo mas existem outros jeitos de você falar a mesma coisa por exemplo escrevendo então tem por exemplo no Telegram eu mando só testemunho inscrito é um outro formato qual que é um outro formato de vídeo em alguns casos faz sentido não é um testemunho nem falado nem escrito é uma imagem pra alguns nichos a transformação é visível o nicho de emagrecimento é simples você pode me falar adoro o Érico não fala nada entra por um vídeo e sai pro outro o que equivale é como é que você tava antes e quando você emagreceu antes e depois no meu caso eu não tenho a pessoa que faz seis em set não tem necessariamente uma característica indiscutivelmente diferente algumas pessoas vivem a mesma vida então ela não anda de carro e faz isso às vezes ela só vive a mesma vida só muda o filho dela de escola alguma coisa do tipo então não é necessariamente uma coisa instagramável mas aí que tá então o meu a história precisa ser contada dito tudo isso eu criei uma imagem que se reflete isso o que que eu fiz eu resolvi reconhecer as pessoas que faziam seis em set uma vez por ano e tirei uma foto então eu criei um troféu e dou pra elas de reconhecimento e esse reconhecimento sai uma foto e nessa foto na última vez foram setecentos e treze então com uma foto com setecentos e treze pessoas fazendo seis em set isso só no ano passado naquele evento podia estar fazendo seis em set a gente não tá naquele evento não tá na foto todo mundo que tava na foto é uma prova então aí eu criei uma outra prova um outro formato né de apresentar a prova um outro formato então procurar qual que é o outro formato só o áudio às vezes umas pessoas me mandam um áudio agradecendo no telegrédico eu tô mandando esse áudio pra te agradecer ó aí eu às vezes mando esse áudio olha esse áudio que eu recebi hoje inclusive faz tempo que alguém me manda um áudio de agradecimento mas é muito bom é muito bom é um outro formato existem vários formatos e você tem que misturar esses formatos é importante algumas pessoas só acreditam lendo outras pessoas só acreditam escutando outras pessoas só acreditam lendo e outras pessoas só acreditam num formato mixado e eu acho que você precisa infectar assim apresentar essa prova cerca de três a sete vezes pra pessoa acreditar as coisas demoram pra acreditar o ser humano demora pra então não é da primeira vez que você me escutar que você vai acreditar em mim mas pô vai chegar uma hora que você vai falar mas é tanta gente será que ele contrata será que tudo isso é à toa meu Deus vou contactar um diretamente pra ver cara faz sentido e aí só antes da gente entrar num assunto mais profundo aqui que é uma pergunta que sempre chega é cara qual que é a diferença de prova social e prova que existem esses dois gatilhos parece que é a mesma coisa mas não não é prova social é uma indicação que aquilo é verdade mas não é uma prova que aquilo é verdade por exemplo um restaurante com a fila cheia é uma indicação que aquele restaurante é bom mas não prova que ele é bom tanto é que em Brasília tem outros claro que prova senão as pessoas não estavam lá não é bem assim não em Brasília tinha uma boate que chama Zoom e aí na época da Zoom lá no Gilberto Salomão tinha essa boate e aí o que os caras faziam não deixavam ninguém entrar na boate deixavam formar uma fila às vezes eu entrava o boate estava bom lá no meu tempo vamos na Zoom deve estar cheio chegava lá tinha aquela fila aí de repente começava a entrar a fila chegava lá não tinha ninguém então a fila indicava que a boate estava boa mas não necessariamente ela estava boa então a prova social indica que uma coisa é boa mas não necessariamente que é boa então vamos lá vamos mudar para o digital ter muita gente vendo um vídeo é uma indicação que o vídeo é bom mas não necessariamente é bom visualizações é uma fila é a fila no mundo digital um dia eu estava minha esposa na cozinha eu falei e aí o que você está fazendo ah estou vendo essa live de quem inclusive era de quem que era Itano Marcillo eu falei nossa Juliana está vendo o live Itano Marcillo interessante e aí está boa não sei tinha 18 mil pessoas eu resolvi entrar olha que louco então as 18 mil pessoas prova que aquela live era boa na verdade não necessariamente então agora uma prova 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 que para aquela pessoa é desde que o testemunho seja íntegro e verdadeiro então a prova é diferente da prova social agora quando tem muitas provas você tem a combinação das duas coisas o volume com a prova social então aquela foto que eu dei é matando dois coelhos com uma cajadada só e em uma foto eu provei afinal eles estavam segurando seis em sete então funciona é uma prova em conjunto tinha uma prova social então era muita gente então ali às vezes tem quando existem provas inúmeros você mata dois coelhos mas você pode lidar por exemplo se você fizer um anúncio por exemplo você pode fazer um anúncio para um vídeo e ter mil visualizações não pode? não pode quer dizer que o vídeo é bom? não necessariamente você fez um anúncio então prova social é diferente de prova apesar de você sempre procurar fazer as duas coisas porque as duas coisas funcionam funcionou com a minha esposa funciona com o resto show então conheço claro vamos para a próxima aqui alguém que que está vendendo um curso tem o método tem a Roma definida vendeu o curso cara como é que essa pessoa existe a verdade é existe uma maneira eficiente de conseguir essas provas ou é uma coisa que a pessoa tem que deixar acontecer naturalmente ah vende o meu curso e espera as pessoas virem falar comigo que tiveram a transformação dá para você também quando você planta dá para você esperar a natureza nascer organicamente ou você pode plantar e colher com integridade com honestidade então sim existe passo número um é ter a Roma bem definida sem Roma bem definida nem seu cliente vai chegar ou vai saber que chegou a Roma pode ter chegado a Roma 25 vezes e não vai saber passo dois só um pouquinho nesse passo um é que chegou uma pergunta ao vivo eu acho que ela encaixa bem como é que eu vou saber se a minha audiência entendeu que ela entendeu a minha Roma sabe um bom um bom jeito de medir é se ela comprou um se ela fala sobre isso quando ela quando ela faz uma pergunta ela faz uma pergunta relativa a Roma então se ela está no seu negócio e não está fazendo pergunta sobre serenidade em tempos difíceis é porque ela não sacou a Roma entendi então quando quando ela tem dificuldade de chegar a Roma ela pergunta sobre como chegar a Roma se você quer chegar a Roma e não sabe onde Roma você para na esquina e faz o que? pergunta aí você pergunta o que? ou onde é que é Roma? aí o cara vai te explicar um caminho grande você decora os primeiros 20 metros quando chegar aos primeiros 20 metros você fala de novo o que? ou como é que chega a Roma? então Roma está na boca dela o tempo inteiro pelo bem e pelo mal show assim que você sabe e qual foi a outra pergunta? como é que você tem? então um é isso dois é você incentivar e celebrar os seus alunos quando eles chegarem a Roma nas comunidades só para deixar claro o Érico voltou na pergunta que eu fiz que é como é que a gente como é que uma pessoa que vendeu um curso consegue provas então ele falou passo um ter a Roma bem definida passo dois incentivar incentivar a celebrar a Roma por que você celebra o seu aniversário? porque alguém incentivou você a fazer todo mundo faz então eu criei uma cultura um princípio aí a gente volta ali que celebrar você chegar a Roma é bom e é bom eu acho que é bom só que eu lembro ele o tempo inteiro então no meu curso eu falo cara quando você chegar lá celebra porque além de ser um sentimento incrível para você vai inspirar outras pessoas e isso vai ser bom quanto mais pessoas chegarem a Roma mais fácil vai achar chegar a Roma e ir para outras Romas também eu falo isso então incentivar a celebração como? primeiro através dos testemunhos então eles vão dar um sinal de fumaça quando chegar em Roma lá na comunidade que eles vão celebrar do mesmo jeito que eles celebram um aniversário é uma cultura ninguém inventou quem que inventou essa que tem que cantar parabéns para você quem que inventou? é inventado e a gente celebra e por isso a gente sabe quando faz aniversário e a gente celebra com a celebração você vai ter um indicativo de pessoas que chegaram a Roma esse é o primeiro é o primeiro dois o segundo você vai poder procurar outros formatos você pode mandar um troféu para ela isso vai deixar a Roma instagramável ela vai tirar foto com o troféu geralmente quando você manda o troféu para uma pessoa a pessoa celebra de novo tirando foto geração instagram nós no mundo instagram segunda coisa é que você pode chamar para uma entrevista olha você pode fazer uma live comigo para contar essa história para outras pessoas e a maioria das pessoas adoram contar essa história a maioria das pessoas tem um senso de contribuição muito grande e ah como fazer liga o celular do jeito que eu estou ligando aqui com o Hugo o instagram é uma boa ferramenta mas tem outras também e fala com ela e aí você tem um outro formato e aí tem outras maneiras mais incentivadoras e aí tem uma maneira que se chama R2X que é uma maneira um pouco mais intensa quando você tem muito mais alunos que é você fazer um concurso de testemunhos brutalmente honesto então tem que ser enfim você pode cara eu queria criar uma base de testemunhos e ah eu resolvi fazer um concurso de testemunhos para trazer à tona as histórias e eu resolvi e eu vou de uma forma dar três horas de consultoria para a pessoa que tiver o melhor testemunho regra número um não pode mentir tem que ser brutalmente honesto regra número dois é gravar um vídeo e escrever um testemunho desde que seja verdade está valendo e aí as pessoas vão estar incentivadas a fazer isso de uma maneira ou outra então desde que você esteja fazendo com integridade que não deixa a pessoa mentir aquela coisa toda é uma história verdadeira está valendo uma estratégia baseada na verdade é sempre poderosa ninguém rouba a sua história de você você pode fazer assim também mas e às vezes você tem uma parada de você ah Érico não sei se o meu não teve resultado liga para todos eles eu tive dez no começo é assim vou ligar para eles liga e oferece uma ajuda no processo de receber ajuda você vai o primeiro passo da ajuda é você distinguir onde a pessoa está o médico tem que distinguir se ah Hugo o que você está ah eu estou muito bem Érico eu já fiz o seis em set quero ir para o próximo nível opa deixa eu te explicar como é que vai para o próximo opa deixa eu te explicar como é que vai para o próximo nível o próximo nível é assim assim assado inclusive será que eu posso te entrevistar para você contar essa história de como você chegou até o seu primeiro seis em set até agora geralmente quando você faz alguma coisa para uma pessoa a pessoa tende a ser recíproca então quando você liga para os seus clientes você ajuda seus clientes dois você ajuda mais pessoas a chegar ao resultado três a reciprocidade aumenta quatro se elas tiverem um resultado não sei nem o que eu falei um, dois, três e quatro mas se elas tiverem um resultado elas vão tender a estar mais propensas a conversar com você e se a pessoa é um completo faixa branca ou seja ela nunca fez uma venda não ainda pelo menos como é que ela vai fazer para conseguir as provas as primeiras provas dela assim como é que um caminho é fazer o lançamento de semente por isso que o lançamento de semente você não precisa vender vinte trinta você não precisa de prova para fazer uma venda uma não precisa milhões talvez sim uma não precisa e é por isso que você faz o lançamento de semente e aí quando você fizer a sua primeira venda você trabalha com essa pessoa para ela ter resultado se você não faz nenhuma venda é isso é isso trabalha dá muito mais do que você prometeu para essa pessoa agora tem gente que faz até o probono trabalho de graça é uma linha tênue porque eu acho que quando a pessoa não paga nada ela é menos comprometida e menos chance de dar resultado mais feito é melhor que perfeito a prova vale mais que o dinheiro que a pessoa te paga para ter a prova eu penso que se eu fosse fazer um negócio de graça eu procuraria antes de fazer de graça tipo fazer um esquema de ó custa tanto vamos dizer custa mil reais só que se você entrar você me paga mil reais se você fizer tudo que eu quiser para você fazer eu te devolvo os mil reais é vários jeitos o ideal os mil reais nem pelos mil reais é mais pelo comprometimento exatamente porque a maior dificuldade quando você faz alguma coisa de graça é comprometimento da pessoa que está do outro lado exatamente dito tudo isso você só precisa de um cisne negro para provar que nem todos os cisnes são brancos um único cisne negro prova que nem todos os cisnes são brancos então uma prova cria uma trinca na crença que aquilo não é possível e essa trinca é a primeira trinca para você quebrar essa crença limitante várias trincas desabam a crença ela já não é mais uma crença limitante e você precisa trincar trincar essa janela você precisa de uma trinca você não precisa destruir a janela não começa assim você cria uma trinca um cisne negro é o suficiente para provar que nem todos os cisnes são brancos e a primeira trinca adivinha quem é ela já existe é você você precisa ser essa trinca eu ia falar exatamente isso porque se você não é essa trinca cria-se uma uma janela mais resistente porque que você está ensinando isso se nem você sabe fazer você está fazendo para ganhar dinheiro de mim não é porque você vive não é porque isso é verdade acontece muita gente que quer ganhar dinheiro com marketing digital sem nunca ter feito marketing digital ele é tão bom em marketing digital que nunca conseguiu aplicar em si mesmo pô é uma trinca forte então o que que você tem que fazer primeiro ter resultado independente se você está ensinando ou não depois você ensina e está tudo bem fazer isso mas essa e se você não fizer isso você vai tender a ter bastante dificuldade no processo o que a maioria das vezes acontece é que quando as pessoas têm resultado em outras áreas elas esquecem que de ensinar marketing digital elas começam a ter o resultado nas outras áreas engraçado mas de tudo isso é é trinca você precisa de uma a prova é uma trinca e uma crença que limita a pessoa várias trincas a janela a casa cai vamos dizer a janela quebra e quando quebra quebrou a crença quebrou a objeção é por isso que a gente chama de quebrou a objeção você colocou uma trinca na objeção vai colocando trincas 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 e quebrou uma hora cai você fez uma promessa a pessoa falou cara isso não é possível você vai lá e apresenta uma prova bum e aí você trinca 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 bum e só lembrar nem sempre é possível mas boa parte das vezes a primeira trinca é você mesmo é e eu vou falar na maioria brutal das vezes mais de 90% deve ser você mesmo o personal trainer que é gordinho não funciona ele pode ser outra coisa eu posso ser gordinho personal trainer não pensa bem a pessoa pensa ué se é tão bom isso aí por que ele não faz com ele mesmo se nem ele quer aplicar o que ele fala exatamente exatamente e é isso então em você mesmo lança o seu semente dá o seu melhor cara as primeiras provas vão vir e se é uma coisa do tipo você ensina a emagrecer mas nunca foi gordo cara pega alguém trabalha com essa pessoa ou ou cobra e e diz que você devolve tudo se eu fizer tudo pra ter um comprometimento maior ou se na pior das hipóteses de graça só de graça cuidado com o comprometimento de quem tá ali do outro lado porque não adianta você ensinar e a pessoa não fazer se ela não fizer né não vai ter nunca resultado bom cara então é isso aí tem uma parada tem uma parada que é interessante é ter paciência a maioria das pessoas não tem paciência elas querem fazer três abdominais e chapar a barriga elas querem correr uma semana e emagrecer 20 quilos elas não dão tempo e a última dica é paciência e a paciência não significa esperar eu acho que paciência não é esperar é mais resiliência do que esperar é fazer e continuar fazendo mesmo sem resultado no começo porque algumas coisas demoram algumas alguns produtos demoram três anos pra ter provas né o Gerson Aragão acho que ele fala nesse nível de eu não sei se falou três anos mas ele lembra ele fazia parada de passar em concurso e como passar em concurso não é uma coisa da noite pro dia são muitos anos e às vezes tem concurso às vezes não tem então demora pra ter os primeiros resultados mas ele continuava fazendo mas ele continuou fazendo e hoje em dia é um faixa preta muito bom então assim a paciência mais no sentido de resiliência do que de de paralisação paciência não está paralisada é fazendo independente do resultado no começo porque quando vem a trinca e você pega uma boa trinca casa cai a janela quebra e quebrou a janela é uma enxurrada a sua performance aumenta brutalmente é que nem um rio o rio está lá o fluxo aí tem tem uma barreira no rio uma barragem você tira aquela barragem bum tudo fica mais fácil você vai tirando uma peça de cada vez da barragem e aí a barragem parece que não quebra aí chega uma hora que você tira a última peça você já viu barragem quebrando e desaba eu acho que no digital acontece esse desabamento você faz um conteúdo não dá certo você faz um conteúdo não dá certo você faz um conteúdo parece que é a mesma coisa e de repente quebra a barragem e quando quebra a barragem bum e aí as pessoas uau que massa aí você sacou ah entendi não foi a última peça que você tirou que quebrou a barragem foi o conjunto de todas mas vai parecer que foi a última né é exatamente cara exato isso aí cara então valeu um grande abraço e até o próximo tchau 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 tchau